Bom dia pessoal, estou aqui com a continuação da montagem do motor. Um detalhe que eu vou mostrar aqui é sobre o respiro do motor, certo? Esta aqui é a palheta. Esta palheta aqui se movimenta. Esta parte vai para cá e esta parte vai para dentro do motor. Isto aqui vai montado assim. Quatro parafusos aqui. O que eu tenho para mostrar é este roço. Isto aqui. Vocês viram que ele tem uma falha aqui, um gastado? Isto aqui, quando passar óleo pela palheta que passa para cá, este óleo escore para fora aqui, correto? Este aqui estava trancado e aí o que acontece? Joga óleo na mangueira. A mangueira está toda suja de óleo. Outra coisa, a saída é para cima. A saída aqui está certa. Isto aqui deve ser original, nunca mexido. Então está para cima. Não pode ser para baixo. Pode ser aqui ó, o motor para cima. Tudo para evitar que jogue óleo aqui, vá no filtro e entre no pistão. Então quando vocês forem desmanchar o motor, fazer uma revisão. Aqui eu estou fazendo uma revisão. O motor parou em funcionamento. Cuidado esse detalhe aqui ó. Ele é bem pequeno. É questão de 2 milímetros aqui. A saída de óleo para o óleo escorei para baixo aqui, de volta para o cárter. Eu vou montar aqui o sistema aqui. Pronto, montado. Tem essa calha ainda proteção. Vejo que a calha também é inclinada. Tudo para o óleo escorei. Vamos ver se eu consigo aqui um arame. Nem o arame passa no lugar lá. Vou ver algo mais fino aqui. Olha. Entrou para dentro. Passou para lá. Agora a gente não vai ter problema de jogar óleo aqui. Nessa peça aqui. Não esqueçam. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro das postagens. E das novidades do canal. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.